Mensagem para um dia melhor Uma das maiores dificuldades dos casais é na hora das brigas. Aquela raiva sobe, né? Você fica doido, doida. Só Jesus na causa, meu Deus. Mas qual o segredo? O segredo é manter a calma. O que você costuma fazer na hora da raiva? Tem gente que dá voz aos ânimos e grita a todos os pulmões. Tem pessoas que planejam ações frias e calculistas para descontar sua frustração em alguém. E a maioria vai lá nas redes sociais e solta o verbo. Como se não tivesse ninguém. Tem somente alguém ou, de repente, um amigo para ouvir. Que, no caso, é o que falta, né? Mas vai lá e solta o verbo nas mídias sociais sem perceber que ali tem milhões de pessoas que podem estar visualizando. Estamos vivendo um tempo de intolerância. Um tempo onde os ânimos assumem nosso pensamento e sentimento e agem de forma reativa, sem pensar nas consequências. Quando você está magoado ou magoada, com raiva, vai lá nas redes sociais e despeja tudo o que está sentindo. Mas e depois? Quando a raiva passar, como é que fica? E quando você decidir deixar a mágoa para o passado, será que todas as pessoas que foram acertadas pelo seu alvo continuam bem? Será que as pessoas vão esquecer aquilo que você falou? Será que quem ouviu as suas ofensas ou leu as suas ofensas também decidiu deixar tudo para trás? São coisas para a gente pensar, não é mesmo? Eu estou falando aqui tudo isso para te deixar assim, ó, alerta. Eu estou falando tudo isso para te ajudar a entender que a gente precisa parar e respirar. Está com raiva? Calma. Para, respira. Vamos pegar então o exemplo de uma convivência a dois, tá? Se a gente já sabe que temos os nossos defeitos, por que será que esperamos que o outro seja perfeito? Podemos dizer que um casal é a união de duas pessoas imperfeitas. É. Duas pessoas imperfeitas que decidiram, de certa forma, se unir e se completar. E por sermos imperfeitos, os conflitos às vezes querem nos atrapalhar, é ou não é? E existem níveis de brigas, e eu sei que você sabe muito bem disso também, aquelas briguinhas bobas que a gente logo esquece. Mas tem também as brigas que machucam muito. E em qualquer nível de briga, o que mais atrapalha é a emoção. É a emoção. Tá, eu sei que a Mária é pura emoção, mas na hora da briga é melhor deixar a emoção de lado. Sabe por quê? Ela nos cega, nos deixa surdos. E a gente acaba brigando ainda mais, numa tentativa de sobressair sobre o outro. Uma dica importante que eu posso dar pra você é a seguinte. Na hora que você sentir que vai perder o controle, se afaste. Nem que for por uns 10 ou 15 minutos. Pode até ser mais. Se você precisar, não tem problema. Mas é necessário para acalmar os ânimos. Você vai ver que a raiva vai diminuindo, diminuindo. E você vai sentir que consegue resolver tudo sem se exaltar. Aí sim. Então, por que explodir? Pra estragar tudo? Por que explodir e estragar tudo assim do nada? Tente racionalizar o que você está sentindo. E com certeza você vai perceber que a briga pode ser menor. Que não precisa magoar ninguém. Que não precisa sair magoado. Se você quer ter uma vida em paz, uma vida com harmonia, respira fundo. O amor, o companheirismo, o respeito, são atitudes que nos tornam mais humanos. Nos mantêm unidos. Se a pessoa não está bem naquele dia, respeite. Se ela te fez alguma coisa, calma. Isso passa. Se a pessoa errou em alguma coisa, procure compreender. Trate o seu amor, o seu bem e todas as pessoas que você convive da mesma forma que você quer ser tratado, tratada. Isso é importante demais. E esse é o grande segredo pra gente viver em paz. Manter a calma. Aprenda a controlar sua raiva. Antes, antes que ela controle você. Pense nisso, viu? Que seja um dia maravilhoso pra você. Bom sábado, bom final de semana, junto com a capital. Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Aonde estamos Sabina Andes Obrigado.